E aí, todo mundo ficava assim pra mim, por que você trabalha? Os irlandeses, o pessoal do hotel, por que você se submete a isso? Por que você trabalha? Porque eu sofri meio que tipo um bullying do Red Chef, sabe? Eu saí muitas vezes, a coisa chorando, ligava para o marido chorando, eu falava, não tô aguentando mais, não tô aguentando, porque ele realmente, pelo fato de não ter o inglês, ele sabia que não tinha o inglês. E ele me caçoava de mim, debochava de mim, sabe? E eu aguentava, porque eu falei assim, cara, eu preciso aguentar, porque o Thiago tem que vir, ele tem que aplicar, pra ele poder começar a trabalhar. Tanto que quando ele começou a trabalhar, eu falei, agora, dance. Se ele vier com gracinha, eu vou dar a resposta mesmo, entendeu? Mas, é ruim se sentir assim, também por causa da língua, né? Porque você não tinha nem a capacidade linguística pra dar um... Eu não conseguia responder, exatamente. Eu engolia, não foi um sapo, não foi o brejo inteiro. Entendeu? Muito sapo. Eu ficava na minha cabeça, xingando na minha cabeça, sabe? Então, aquilo tava me fazendo mal. Eu chegava a um ponto de tipo assim, eu ir pro trabalho, eu ficava assim, Deus, pelo amor de Deus, faça-me que esse homem hoje esteja de bom humor. Eu falei assim, isso não é vida. Eu não vim sair do Brasil pra isso, sabe? E aí, quando saía a escala de trabalho, eu ficava... A minha preocupação era saber se ele tava de fogo no mesmo dia que eu. Porque quando ele tava de fogo no mesmo dia, eu falei, graças ao Senhor, esse homem não tá aqui hoje, sabe? E os outros chefes viam o que ele fazia. Ele me sobrecarregou de uma tal maneira e botava os piores serviços pra mim. E eu sempre trabalhei, modéstia, parte, parte muito bem. Muito pesado. Eu sou muito hard work, sabe? Então, trabalhos que tinha outro KP homem, ele botava pra fazer. E acúmulo de funções, sabe? Então, o pessoal que via, os brasileiros que trabalhavam de waiter no hotel, os irlandeses falavam pra mim, por que você tá fazendo isso? Quando eu falava então assim, ah, eu sou advogada no Brasil. O quê? Esse advogado no Brasil tá aqui lavando o prato. Falar, mas essa é outra questão que você não entende, deixa quieto, né? Mas vem cá, hoje em dia, sabendo o que você sabe hoje e tal, como é que... Você sabe como você lidaria com isso? Você sabe alguma coisa? Dá pra fazer alguma coisa? Dá pra denunciar de alguma forma? Dá, dá pra denunciar. E eu já cortava na primeira, eu já cortava na primeira. Vem de gracinha já, pum, nem vem. Como já aconteceu e eu pôs em outros trabalhos. Porque, assim, eu trabalhei... Eu fiquei oito meses de que te importa. E aí, uma gerente do Café da Manhã, na verdade, foi um brasileiro, o Renzo, falou assim pra mim, Cris, olha só, vai ter uma vaga aqui de oito. Você quer vir? Eu falei, mas eu não tenho inglês pra isso. Aí, a outra menina, ela falou, você não sabe perguntar se você quer café ou cachá? Eu falei, não, mas eu sei. Então, é isso, vai falar. Se você quer café ou cachá, só isso. Quer tosse, não sei o que acabou. Aí, eu falei, não sei. Aí, ele falou, deixa comigo. Foi lá, chamou a Andréia. A Andréia veio com dois horas recaladas pra você pra mim. Tu quer trabalhar comigo? Aí, eu falei, quero ela. Eu quero muito você no meu time. Porque ela viu como eu trabalhava. E aí, eu falei, beleza. Aí, eu fiz uma outra entrevista no hotel. E aí, passei na entrevista. E aí, fui dar um notes pra ele. Aí, ele ficou, pia da vida. E aí, ele começou, como é que você vai trabalhar no hotel se você não sabe falar inglês? No Weidman se você não sabe falar inglês, não sei o que. Ele queria te humilhar mesmo, né? Exatamente. Exatamente. E aí, eu comecei até corte. Comecei até fora, sabe? Aí, no último dia de trabalho, ele falou assim, tá feliz, né? Que você vai se livrar de mim, né? Eu falei, cara, eu não vou descer um nível. Eu falei assim, não. Eu tô feliz de largar este trabalho. Isso, eu tô realmente, eu tô muito feliz. Ah, podia ter falado alguma coisinha. É, mas eu falei, eu vou ficar na minha, sabe? Eu falei, eu tô feliz de largar esse trabalho. Porque é muito pesado. Principalmente pra mulher, é muito pesado. E eu trabalhava em hotel. Você tinha que atender, era louça de 300 pessoas no café da manhã. Cara, era surreal. Surreal, sabe? E aí, o que aconteceu? Aí, eu fui pro waitress. E aí, eu pegava de 5 e meia da manhã, eu montava o buffet, até as 3 horas da tarde. Nesse tempo, meu marido começou a trabalhar de night in party. Então, assim, a gente não se via, praticamente. Porque quando eu chegava em casa, ele tava dormindo. E quando ele ia pra trabalhar, ele tava dormindo. Então, a gente ficou nessa aí. Como é que fica, né? Não sei se você é dessa época, mas tinha um filme que era... O cara se virava um lobo e a mulher na águia. Ah, isso. É um filme muito velho. E ele se viu naquele... Quando o sol tava nascendo. Sabe? Era tipo gente, sabe? E aí, assim, calhava. Às vezes, a gente tá de folga no mesmo dia, no meio da semana. Mas, coitado do bichinho. Bichinho queria te lançar. Ele tava cansado. Mas ele fazia um sacrifício. Tipo, pô, senão a gente não saía. Não fazia nada, sabe? E foi punk. E aí, nesse meio tempo, eu fui fazer uns bicos, né? Fui limpar estádio. Aquela coisa... Fui limpar ninguém fazendo isso. Sabe? Fui limpar... Hoje, inclusive, eu recebi um e-mail pra limpar o Croke Park. Entendeu? Trabalhei no final do futebol Dublin e um outro condado aqui, no Caixa. Foi o pior dia da minha vida. Um monte de homem bêbado falando inglês comigo, não entendo. No bolhufas. Você vir cerveja, assim? Não, no Caixa. Tipo, tinha alguém servindo, eu tinha... Eu não sei lidar com dinheiro. Tá? Já não sei lidar com dinheiro. E eu fiquei no Caixa. Que só recebia dinheiro. Tá? Você tem que contar, fazer as contas. Eu tenho que contar, fazer as contas. E aí, os irlandeses me explicando como é que mexia na máquina. E eu falei assim, meu Deus do céu, o que eles estão falando? E vem um monte de bebê, eu pedi as bebidas pra mim. Eu falei assim, o que eles estão falando comigo? E todo o que todo mundo trabalhando comigo era todo adolescente irlandês. Eu falei, eu tô lascada aqui. E aí, eles começaram de zoar comigo. Entre eles. Aí, eu percebi. Eu falei, ah, não. No Brasil, eu não. De novo, não. Aí, o inglês tava um pouquinho melhor. Eu falei assim, ó. Aí, eu virei. Sabe aquele tapa na cara com o novo de pelúcia? Eu falei assim, ó, você desculpa. Eu falei, é, né, eu tô aprendendo inglês ainda, sabe? Então, assim, se você puder ter um pouquinho de paciência comigo. Porque eu tô aprendendo ainda, tá? Eu tô estudando. Eu falei, se Deus quiser, um dia, quando eu tiver bebida, eu falei assim, eu vou falar três idiomas. Eu falei, a minha língua natal, eu falo espanhol e vou falar inglês. Aí, eles assim, não. Olha, mudaram comigo. Eu tava me tratando. Só tava faltando pegar a pait e servir a pait pra mim. Sabe? Ah, boa tática aí, tá vendo? Mas eu falei assim, eu não vou com ignorância. Eu só vou falar assim, me desculpa. Eu tô aprendendo e tal. E se Deus quiser, um dia que eu falei assim, o inglês vai ser minha terceira língua. Que a galera não deve falar. Eles falaram só o inglês e ele lá. Né? E aí, quebrei eles. Sabe? E aí, tava nesses jobs. Ah, e tava nesses bicozinhos. Aí, foi quando você me perguntou o negócio de se hoje em dia eu responderia, o que que eu faria. Foi quando eu fui trabalhar numa empresa de frutas, que quase todo mundo brasileiro que chega aqui trabalha nesta empresa, que a Team Leader é uma pessoa totalmente estúpida. E eu tenho piercing no nariz e na época eu tava, foi na pandemia, já tava em pandemia, mas essa fábrica não fechou. E aí, você tinha que botar a máscara, né? E aí, eu fui pro break e ela falava, tira o piercing. Eu falei, tudo bem. Só que eu esqueci de tirar o piercing. E nisso que eu voltei, eu esqueci de botar a máscara que tava com o piercing. Porra, quando ela me viu, eu falei, pra você tirar o piercing, não sei o que. Aí, eu comecei a ver, você tá gritando por quê? Você não vai gritar comigo, não. Ah, não sei o que, você que eu falei, fala, bah, eu comecei a gritar também. Falei, você não vai gritar comigo. Eu falei, nunca mais. Eu falei, eu não vou mais admitir que ninguém faça isso comigo. Eu tô trabalhando direito, tô ganhando meu direito direito. Por que que vai falar assim comigo? E aí, eu sei que eu virei as costas e não vou até no dia seguinte. Era pra eu voltar, eu falei, não vou voltar. Mas aí, fez certo, né? Sim, sim. Porque, assim, emprego não falta aqui. Mas era isso que aconteceu, o que aconteceu, Felipe. Quando eu cheguei aqui, tipo, porque a gente no Brasil, a gente tem medo de perder emprego. Que dó, né? Demais. A nossa mentalidade é, vamos segurar esse emprego. Exatamente, exatamente. Aí, quando eu cheguei aqui, que eu fui trabalhar no hotel, eu vi as pessoas assim, ah, hoje é o meu último dia. Por quê? Ah, não tô mais afim. E eu fico assim, como assim? O que é que as pessoas fazem? Não tá mais afim de pé? E eu não consegui entender isso. Eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus aqui, eu tô passando por um processo aqui horrível, esse cara aqui no meu pé, enchendo a porcaria do meu saco. Mas eu tô aqui segurando esse emprego afim, porque eu preciso trabalhar. E as pessoas simplesmente assim, não quero mais. Depois eu fui entender o porquê. Porque realmente tem tanto trabalho, que você não precisa sujeitar certas coisas. Ainda mais se você falar inglês, ainda que razoável. Sabe? Mas eu fico pensando, pô, você não é a primeira vez que fala de chefe que tá fazendo bullying ou que abusa, por exemplo, nessa coisa de fruta aí, né? Então, imagine. Eu fico pensando o tanto de gente que não deve estar passando por isso também. Total. E que não deveria. E que não deveria. Por que se o chefe acha... E eu acho que, sei lá, nessas empresas, em algumas empresas, a pessoa... Deve ser... O cara deve sair de casa assim, falando, ah, hoje eu vou humilhar... Disposto a isso, né? Só pode, não é possível. Porque não é... Deve ser o esporte dele, entendeu? Não deve ser algo natural que aconteceu ali. Porque todo trabalho, claro, tem uma chatice ali e outra, né? Sim, normal, normal. Mas você pegar pra humilhar uma pessoa... É. E, assim, tipo, às vezes ele falava certas coisas comigo, como eu falei, o sotaque indiano eu tenho dificuldade, não consigo entender direito. E aí, eu não entendia. Vinha um outro chefe e eu entendia. Mas aí ele não. Aí ele ficava assim, hahaha, tá vendo? Ela não entende. Aí quando eu comecei a... Eu já ia mudar, eu falei assim... Eu ia mudar de empresa, tava tudo certo. Eu falei assim, não é safado pra você. Eu falei assim, eu não entendo o teu inglês. Porque dos outros, o mundo aqui entende. Aí eu comecei a dar minhas fora também. Ao invés dele se esforçar pra ser entendido também, né? Aí uma vez ele falou assim... Aí eu tinha começado no curso de inglês. Ele falou assim, ah, você tá fazendo curso de inglês? Aí eu falei, tô. Aí ele falou assim, pra quê? Se eu posso ensinar? Eu falei, oi? Eu falei, não, obrigada. Você me ensinar, não. Tá? Não, nem pensar. E eu comecei a dar minhas fora também. Eu falei, eu não entendo o teu inglês. E todo mundo aqui eu entendo. E aí, eu vou... Obrigado.